Muita gente tem dificuldade em encontrar o problema ou redigir o problema de pesquisa para o TCC. Você está fazendo um projeto de pesquisa e nesse projeto de pesquisa existe a parte da problematização. Toda pesquisa tem que ter um problema de pesquisa e é em cima deste problema de pesquisa que a gente desenvolve o nosso trabalho, o nosso TCC, seja um TCC de revisão bibliográfica, seja um TCC aplicado, seja um TCC, enfim, qualquer tipo de TCC, um trabalho de pesquisa, uma pesquisa científica, ela envolve a problematização da pesquisa. E neste vídeo eu vou trazer uma dúvida bem interessante que foi colocada aqui no canal a respeito do problema de pesquisa. Então fica comigo até o final, porque vamos investigar o problema de pesquisa do TCC. Eu sou Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre o problema de pesquisa. Eu já tenho um vídeo bem amplo tratando sobre as especificidades do problema de pesquisa e agora eu estou aqui respondendo uma dúvida. Aliás, se você tem dúvidas sobre o seu TCC, pode deixar aqui nos comentários e também acesse a playlist de plantão de dúvidas. Tem muitas dúvidas sendo respondidas por lá. Esta dúvida diz o seguinte. A Elaine escreveu assim. Boa noite. Meu problema é falta de capacitação dos professores para trabalhar o lúdico, porém estou encontrando poucos conteúdos. Eu concordo. E eu daria a seguinte sugestão. Olha, falta de capacitação. Primeiro que esse conceito de capacitação é muito questionável. Porque o que é capacitar? O que é estar capacitado para? Eu mudaria um pouco o foco. Eu trataria da seguinte maneira. Inclusive até respondi aqui para a Elaine. Eu colocaria assim. A falta de entendimento do lúdico, isso é uma coisa. Então muitos professores não entendem o que é o lúdico. E quando esses professores entendem, eles encontram dificuldades. Encontram barreiras para trabalhar com o lúdico. Deu para sacar? Então eu não estou colocando a falta de capacitação. Por quê? Porque qualquer curso de pedagogia que você faça, ele lhe dá essa bibliografia. Você tem inúmeras aulas falando sobre a questão do lúdico. Da importância de você trabalhar com o lúdico. Agora, eu colocaria a falta de entendimento como um problema. Então muitos professores podem não entender o que é o lúdico, a função do lúdico. E eu também focaria um pouco aí na pesquisa. Então, por exemplo, o lúdico aonde? Na educação infantil? É na alfabetização? É nas séries iniciais? É no ensino fundamental? Então focar também aonde você vai aplicar essa questão do lúdico. Então uma coisa é a falta de entendimento do lúdico na educação infantil, no ensino superior, aonde seja. E a outra coisa é as dificuldades encontradas pelos professores para colocar em prática. Como assim as dificuldades? Você pode ter problemas burocráticos na própria escola. Olha as hipóteses. Você pode ter uma pressão muito forte para que se dê muita ênfase à alfabetização na educação infantil e aí a questão da brincadeira, a questão do lúdico, ela fica em segundo plano. Você pode ter, por exemplo, o entendimento de que a alfabetização se dá através da reprodução e memorização e não através da construção da palavra, através de jogos e brincadeiras. Então, quando a gente fala de lúdico, o lúdico é uma coisa muito ampla. Por isso que eu preciso delimitar este tema. Por exemplo, eu estou orientando um TCC que vai falar sobre o uso de jogos eletrônicos, olha só, o uso de jogos eletrônicos para potencializar o ensino da geografia. Esses jogos eletrônicos, ele está dentro da categoria do lúdico? Está. Então, eu não estou falando o uso do lúdico no ensino de geografia. Eu estou falando do uso de jogos eletrônicos na potencialização do ensino de geografia no sexto ano. Olha como ele está bem delimitado. E aí, para você ir em busca da literatura, aí eu vou deixar a sugestão de outro vídeo em como nós devemos fazer a busca por essa literatura para que você possa construir o seu projeto de pesquisa. Entendeu? Então, o problema. Você vai escrever no problema o seguinte. Olha, muitos professores não têm um bom entendimento do que é o lúdico. E aí, esse entendimento acaba caindo no senso comum, como algo muito amplo, como algo sem foco. Então, isso é um problema. Outro problema. Outras vezes, por mais que este professor tenha conhecimento a respeito do que é o lúdico e como trabalhar com ele, encontra algumas barreiras, tais como... E aí você lista quais são essas barreiras. Então, este é o seu problema. Deu para entender? Ficou claro para você? Então, qualquer dúvida, por favor, pode escrever aí, que vai ser um imenso prazer responder o seu comentário, tanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram, ou até mesmo em formato de vídeo para ajudar nos seus estudos. E se você quiser muito mais informação para fazer o seu TCC, não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram está lá, totalmente organizado, com vários materiais para ajudar no seu trabalho. E se você precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br Vai ser um imenso prazer orientar o seu trabalho. Um forte abraço e até o próximo.